Música Pela primeira vez, Bom Jesus dos Perdões recebe uma partida de futebol na cidade pelos jogos regionais. Após melhorias no complexo esportivo, a garotada pôde finalmente jogar em casa. Muita felicidade sim, porque ficou muito assim, sendo a primeira vez, é uma sensação muito boa aqui, sinal que nós estamos desenvolvendo, a cidade está sendo sede desse jogo regional, isso é muito bom, vamos ver que daqui pra frente continuamos mantendo essa linha e dando incentivo aos atletas que possam participar e estar aqui, conta com o meu incentivo, para que possamos todo ano ter esse campeonato aqui na nossa cidade. Por muitos anos, Bom Jesus ficou fora dos jogos regionais e nós estamos nessa retomada, na retomada esportiva. Bom Jesus dos Perdões merece os jogos regionais, merece ter atividades esportivas. O desafio era contra a equipe de Leme, pela primeira rodada do futebol masculino. O time de Perdões era formado por jogadores da DS Sports, o centro de formação de atletas da cidade. Quando a bola rolou, os visitantes até saíram na frente com o gol de Gustavo Henrique, após um rápido contra-ataque. Está viva ainda o toque de perna esquerda! Gol! Gustavo Henrique! Gol de Leme! O primeiro tempo terminou com o time de Leme na frente, mas o professor disse que na segunda etapa a coisa mudaria. É, na verdade a gente fez um bom primeiro tempo, criamos as melhores chances, né? No contra-ataque a gente foi surpreendido por um erro de posicionamento, acabamos sofrendo gol aqui. A equipe é jovem, sentiu um pouquinho o início do campeonato, agora a gente vai voltar melhor para o segundo tempo e vai fazer a virada do placar. No segundo tempo, após cruzamento na área, o zagueiro Guilherme subiu de cabeça para marcar o primeiro gol de Bom Jesus dos Perdões nos jogos regionais e empatar a partida. Gol! O jogo seguiu intenso, com o time da casa atacando mais, até que nos últimos minutos, Felipe pegou a sobra e fez o gol da vitória para os perdoenses. De virada, a primeira vitória na competição. Gol! 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 Felipe! Gol de Bom Jesus dos Perdões! Muito feliz em poder marcar esse primeiro gol, não sabia, mas muito feliz. E como você falou, né, uma bobeira que a gente deu no primeiro tempo, um erro, a gente tomou o gol. Mas tivemos cabeça no lugar e demos tudo da gente e graças a Deus aí conseguimos sair com a vitória. Fazia tempo que eu queria fazer esse gol, graças a Deus saiu o gol e a minha namorada veio do Japão só para estar comigo aqui, né, e ela ia embora depois de amanhã e eu consegui fazer esse gol para ela e estou feliz para caramba. Nada melhor do que estrear com o pé direito em uma bela tarde na cidade santuário para escrever o primeiro capítulo dessa história. A gente só colabora com os garotos, mas a qualidade é deles, eles que colocam dentro de campo o coração, a qualidade técnica, o sonho deles na ponta da chuteira aí, conseguindo essa vitória importante para a equipe jovem nos jogos regionais, né. Muitos deles nunca jogaram em jogos regionais, os garotos muito sub-17 e tranquilizaram um pouquinho no segundo tempo, entenderam um pouquinho mais a parte tática. Faltou realmente um pouquinho de tranquilidade na finalização, mas a virada acho que veio premiar o trabalho que eles realizaram no jogo. Na mesma semana em que a DS Sports anunciou que em breve irá se filiar a Federação Paulista de Futebol para a disputa de campeonatos de base, uma vitória em casa nos jogos regionais dá ainda mais ânimo para a continuidade dessa empreitada. A gente teve o pessoal da comissão controlar a ansiedade, controlar tudo, né, e também a vontade deles quererem representar a cidade, de quererem ganhar o jogo da estreia, né, e iniciar com o pé direito, mas tudo muito redondo, tudo muito organizado, e graças a Deus a gente conseguiu sair com os três pontos e coroar o trabalho de todos nós aí nessa parceria aí. Merece inclusive ter uma boa revitalização, o prefeito aí eu já vi que ele falou e aí se comprometeu, e eu agradeço o prefeito que sempre nos apoia, merece realmente aí dar uma boa estruturada no campo aqui para que a gente consiga receber não só o futebol para jogos regionais, quanto outros campeonatos e em todas as modalidades, Milani. Podem contar com o apoio da prefeitura que nós iremos apoiar porque tem um campo com uma boa qualidade para os atletas, para que possa fazer um bom jogo, é isso aí, então podem contar com o apoio da prefeitura, estamos aí com vocês, muito obrigado e incentivando os atletas.